Olá meus amigos, bem-vindos ao Conversas da Alma. O nosso convidado de hoje é o professor Nuno Ferreira Gonçalves. Nesta entrevista iremos falar de um tema super interessante e misterioso. O Graal na tradição portuguesa. Muitas são as histórias e lendas à volta deste tema e os mistérios que o rodeiam não terminam nunca. No seu mais recente livro, O Graal na tradição portuguesa da Zéfiro, o Nuno Ferreira Gonçalves revela-nos as suas investigações neste livro imperdível que nos leva a compreender alguns dos enigmas que envolvem este tema, esta tradição, o seu simbolismo e os seus segredos iniciáticos. Nuno Ferreira Gonçalves é músico, teósofista, investigador e escritor. Mestre em Ciências das Religiões pela Universidade de Lusófona. Tem-se dedicado ao estudo comparado das religiões do mundo, bem como à investigação do imaginário mítico e do património simbólico portugueses. Dedica-se há mais de 20 anos ao estudo comparativo das religiões e filosofias mundiais. E é Presidente da Fundação Associação Cultural e Espiritual Manas Taiyasi. É assim que se diz? Manas Taiyasi. Taiyasi. Onde se diz no círculo de estudos dedicados à Iniciativa Sabedoria das Eras. É autor de números livres e dezenas de artigos esotéricos. E como conferencista participa regularmente em congressos, palestras e seminários dedicados à tradição mítico-espiritual portuguesa. Esta entrevista está disponível na íntegra do nosso canal oficial em www.conversasdalma.tv No YouTube, já sabem, só terão acesso à primeira parte desta entrevista. A segunda parte só está disponível no nosso website em conversasdalma.tv Lembrem-se de apoiar o canal com um donativo para termos meios que nos permitam continuar a fazer estes vídeos e podem fazer-o por transferência bancária para a conta do canal que está por baixo da descrição do vídeo. Lembrem-se também de colocar um like e partirem este vídeo com os vossos amigos. Os nossos episódios mais polémicos estão apenas disponíveis no nosso canal oficial em www.conversasdalma.tv Para quem está no YouTube, vá ao nosso canal oficial e assista na íntegra. Há muitas entrevistas e vídeos interessantes e fora da caixa. Para quem está no nosso canal oficial, continue a assistir. Nuno, bem-vindo ao Conversas da Alma. Muito obrigado. Um vez mais é um prazer. Muito obrigado, Pedro. Obrigado, eu. O Nuno tem feito um trabalho extraordinário com o seu livro. Este é o último livro, não é verdade? É verdade, este é o mais recente. A tradição do Graal em Portugal, como podem ver. É um livro que nós aconselhamos. E vamos aqui falar de muitas, muitas coisas. Uma matéria infindável que eu espero que o Nuno consiga, com a sua sabedoria, com os seus conhecimentos e investigação, consiga tornar esta matéria mais acessível aos nossos espectadores. Porque, coitados, isto é realmente, coitado de si e dos espectadores. Isto é muito, é muita informação. Mas nós vamos tentar, ao máximo, conseguir revelar alguns dos segredos que o Nuno encontrou nas suas investigações, que tem feito ao longo da sua vida, no fundo, não é? Sim, na verdade. Este livro também faz parte das investigações que tem feito ao longo da sua vida. Sim, é um percurso longo, é verdade. Não, é verdade. Bom, Avalon, em termos literários, aparece muito mais cedo do que o Graal. Sim. Isto no que diz respeito à literatura e à história, não é? Aquilo que nós podemos ver nos documentos em que aparecem esses nomes explicitamente, não é? Agora, a mim parece-me que Avalon é, na verdade, uma representação celta do arquétipo da Ilha Sagrada. Sim, não é? E essa ilha é uma ilha luminosa, é uma ilha de ninhos, não é? Se nós quisermos encontrá-la em qualquer lado, acabamos por desfazer-lhe o sonho, aquilo que é o toque nela, aquilo que está para além da história, que está para além do tempo e do espaço, não é? Portanto, está lá no fundo, Avalon é como tantas outras ilhas. A ilha de São Brandão, por exemplo, a ilha dos Amores de Camões, que ainda podemos lá ir, etc, etc. É mais uma ilha luminosa, uma ilha sagrada, que, enfim, que não está acessível a profanos e que só os iniciados na travessia das águas mistéricas poderão alcançar, não é? Sim. Se não me consta, e quando eu lá estive, a verdade é que aquilo que me contaram, as pessoas que lá viviam, é que tudo aquilo estava rodeado de água, antes, anteriormente. Ou seja, que existia realmente o Thor, o chamado Thor, aquele monte sagrado, onde depois tem o Chalissuel, que é a parte onde, supostamente, dizem que José da Arimateia enterrou o cálice e deu origem à Focontes, àquela nascente sagrada que as pessoas usam. A verdade é que aquilo estava tudo rodeado de água. Portanto, havia ali realmente uma ilha. Exatamente. Uma ilha que os druidas, no fundo, frequentavam, e falam-se até tradições ainda muito mais antigas dessa mesma ilha. Mas, como disse, essa procura, essa demanda, não é? Também existe noutras ilhas. Existe noutras ilhas que são... É uma coisa simbólica, acho. Sim. As ilhas físicas podem ser representações desse sonho, não é? Desse imaginário, ou desse imaginal, como diria o Corbain, que são locais que nos inspiram, não é? Nós temos, por exemplo, em Portugal, Sintra, que é um local inspirador de uma montanha sagrada, por exemplo, não é? Mas a montanha sagrada é sempre um arquétipo do Éden perdido, do Paris Terrial perdido, etc., não é? Ou de um centro supremo. E, nesse sentido, sim, a Avalon aparece antes do grau, depois há uma série de associações, desde logo por uma das tradições mais antigas, que é a do Estuata de Danan, não é? Sim, exato. A tradição celta do Estuata de Danan, em que, de facto, eles vêm, portanto, da ilha da deusa Dana, lá está, uma ilha sagrada no norte do globo, que há quem aponta, aí os investigadores dizem que seria uma ilha no ocidente, não é? Há quem aponta também para o ocidente, no meio do oceano, etc., que nós muito facilmente iríamos remeter para a Atlântida de Platão, não é? Também muito facilmente, portanto. Mas, de facto, essa ilha mítica seria a ilha de onde os Estuatas de Danan teriam trazido quatro tesouros, não é? Que, na verdade, são quatro tesouros que depois reaparecem nas sagas românticas do grau. Por exemplo, nós temos a Pedra de Fal, temos a Espada de Noadu, temos a Lança de Lug, que é muito interessante, e temos o Caldeirão de Odagda, do Deus Odagda. E, portanto, estas quatro relíquias reaparecem nos cortejos mistéricos das sagas seminais do grau. Quando digo que seminais são as primeiras sagas, de Lofran von Neschenbach, do Cretien de Trois, etc., 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 não é? E, portanto, de facto, aí há uma relação, começa-se a estabelecê-lo, há uma relação desde muito cedo entre uma ilha sagrada, que neste caso seria Avalon, na Ilha das Maçãs, etc., o París Terrial, não é por acaso que é das maçãs, a maçã foi a origem do pecado original, da queda adâmica. Portanto, a ilha representa sempre esse París Terrial perdido, que se quer reencontrar, e o grau expressa uma essência que nos permitiria fazer esse reencontro. E nos romances do grau esta relação vai se desenvolvendo, embora, como digo, em termos histórico-literários, Avalon é um nome que aparece muito antes do grau, porque o grau só aparece escrito com o Cretien de Trois, embora eu acredite plenamente que na tradição oral o grau já fosse o nome que existisse, obviamente, não é? Mas não há nenhum documento, a não ser aquele primeiro romance de 1180, de Cretien de Trois, que, de facto, onde aparece algo explicitamente designado como grau, não existe, escrito. Existe também a teoria que o Santo Grau é o sangue real de Jesus, ou seja, a sua linhagem que se perpetuou na sua descendência, que, aliás, eu também já estive, eu sou também investigador, mas não como é o nome, não escrevo livros, eu estive na Capela de Rossley, porque ela pertence aos donos, são os St. Clair, como conhece, portanto, o nome já diz tudo, não é? Os St. Clair, e eles são amigos de um amigo, nós temos um amigo em comum, e eu fui lá filmar, ainda não editei esse vídeo, mas estive lá também na Capela de Rossley, e fala-se muito, realmente, que o sangue real de Jesus se perpetuou na sua descendência, qual é a sua opinião sobre isso? Também é chamado o Santo Grau. Eu, na verdade, neste livro nem abordei essa questão, porque sem querer ferir qualquer suscetibilidade e sem querer desiludir as crenças de ninguém, como é óbvio, não é? Que as pessoas têm direito a ter as suas crenças e as suas convicções, a mim parece-me ser essa história, que é uma história que é muito divulgada pelo Dan Brown, na verdade, pelo Código da Vinci, é a partir daí que esta tradição, o sangue real e da linhagem, etc., de facto é divulgado através desse romance policial, na verdade é um romance policial, mas se nós quisermos fugir a esse romantismo, entre aspas, parece-me ser redutor, porque o Grau não é uma tradição apenas cristã. Se nós fôssemos reduzir o Grau a uma tradição apenas cristã, mesmo que esotérica, estaríamos a reduzir muito o seu simbolismo universal, não é? Portanto, como nós vimos ainda há pouco, o Grau já traz uma grande raiz celta, traz também uma grande raiz alana, dos alanos, portanto, dos germanos, e toda a cavalaria de demanda, no fundo, tem um cunho greco-latino muito forte, da tradição greco-latina, dos heróis, etc., não é? Portanto, toda a tradição simbólica do Grau, se nós a reduzirmos apenas a Jesus e a Madalena e uma linhagem de sangue, estaríamos a reduzi-la e estaríamos a dizer que o Grau apenas é acessível ou está apenas no sangue das pessoas que são descendentes de Jesus. Quando, na verdade, na perspectiva que eu percebo que é o simbolismo mais essencial do Grau, o Grau representa uma essência, uma partícula da essência divina que habita no índice de cada homem e de cada mulher. Portanto, todos nós temos o Grau no nosso coração. Portanto, e no fundo seria a transformação alquímica para nos divinizarmos, é isso? De certa forma, para nos divinizarmos, sim, sim. Porque no sentido até de que o Grau, chega-se um sujeito e um objeto, um sujeito que faz o cavaleiro, que faz a busca do Grau, para chegar à conclusão de que o Grau é ele mesmo, não é? Portanto, há depois uma fusão entre o sujeito e o objeto. Portanto, quando existe essa fusão pela via da iniciação, então o indivíduo fez essa metástase com o próprio objeto mistérico, que é o Grau, não é? Pelo próprio Grau. Exatamente, tal como o César dizia. De facto, é um processo... Exatamente. Essa alquimia leva-o à pedra filosofal, a pedra filosofal é ele próprio. É ele próprio, claro. No fundo, estamos a trabalhar nesse sentido, não é? Estamos a trabalhar essa pedra em bruto. É um pouco por aqui que me parece que o simbolismo essencial passa. Portanto, na realidade, o Grau também simboliza isso, no fundo, a transformação alquímica do ser humano para se tornar aquilo que ele realmente é divino. Sem dúvida nenhuma. Penso que esse é um dos simbolismos essenciais. Há também teorias que dizem ser o Grau um objeto antigo, um cálice ou artefacto que veio da Atlântida para o Egito e que Jesus levou também. Fala-se também em artefactos extraterrestres, mas também nas lendas celtas mais antigas fala-se de um caldeirão, o tal caldeirão capaz de alimentar um exército inteiro, que tem muitas esgotaram, um vaso dos alquimistas, o ir descer da longa vida ou a taça mágica de Salomão. O que é que descobriu sobre isto? Aqui no seu livro? Por acaso, eu até vou contar uma história que não está neste livro, está num livro anterior, se não estou em erro, está nos Obrejos do Rio Grande do Ocidente. Ah, sobre o? A história que eu ia contar agora aqui, de uma forma muito sucinta, por acaso não está aqui no livro, os outros três aspectos que focou na pergunta sim, mas o primeiro não, mas até me inspira aqui, muito sucintamente, contar uma história, contar uma história que não está neste livro, está num livro anterior chamado Os Obrejos do Rio Grande do Ocidente, em que, de facto, existe, de facto, nos anais da tradição iniciática das idades, há uma revelação do professor Henrique José de Sousa, que é o fundador da Sociedade de Osófrica Brasileira, relativamente à relação entre o Graal e a Atlântida. Isto começando por aquilo que foi a forma como introduziu a pergunta, não é? Eu falo disso, que o José foi da Atlântida. Exatamente. Já é sagrada, porque é uma coisa sagrada. Já seria, obviamente, não é? E o professor Henrique José de Sousa particulariza muito a questão, ou seja, ele faz-nos remontar a uma época em que a Atlântida tem sete cantões em torno de um oitavo, que era a famosa Moac-Ram, a cidade dos Portões Dourados, etc. E essa Moac-Ram era liderada por um casal de gêmeos espirituais, portanto, eram os reis dessa cidade, e o que aconteceu foi que a quarta cidade, chamada Ramacapura, fez uma revolução contra a oitava, que era o centro do sistema, não é? Através do rei dessa Roma Capura, que se chamava Balrima, e que até tinha a alcunha do rei Corvo, veja bem, não é? E então ele, de facto, reúne um exército e consegue, de facto, penetrar nas muralhas de Moac-Ram. Consegue penetrar e, de capita... Desculpe-me, desculpe-me, ele está a me dizer que é Moac-Ram. Moac-Ram é um dos nomes... Não é? Um perfixo. Sim, Mo, exatamente. Podemos remontar a Mo, ao Império Júdia. Pode, perfeitamente, Moac... É, pelo menos, daquilo que eu conheço, Mo, na realidade, o Império Júdia, a origem posteriormente à Atlântida, não é? Exatamente, exatamente, é exatamente essa tradição. Fizeram a Atlântida e depois houve, enfim, toda uma série de coisas que... Se dissesse que era um país de Mo ou por aí fora, exatamente. Mas o Moac-Ram vem um pouco dessa tradição, portanto, é um nome que se acabou por prevalecer dentro da tradição iniciática e ainda hoje é um dos nomes, não é? Mas, de facto, quando os gêmeos, reis, rei e rainha, são apanhados pelo Baal-Rima, ele, de facto, decapita-los. É verdade que, por uma arte mágica, as essências deles teriam sido retiradas, mas os corpos, quase em estado cataléptico, e Baal-Rima, vendo que não podia aceder à essência, à alma, ao espírito daqueles seres fenomenais, acabou por vingança, mas vou-lhes decapitar o corpo. E é quando eles são decapitados, o sangue que fica no soalho é retirado por um cibóreo, uma taça com uma tampa, por o grão-sacerdote chamado Buká. Ou seja, e inaugura-se, a partir desta tradição, o mistério da renovação do sangue dos avatares, dos quais Cristo é um deles, não é o único, mas é um desses avatares. Portanto, esse mistério da renovação do sangue é sempre representado por essa taça simbóreo, que na verdade teria sido o invólcro, portanto, o deposito, exatamente, o recetáculo era o que eu queria chegar, era a minha palavra, o recetáculo, onde de facto o Buká, o grão-sacerdote, teria retirado esse primeiro sangue dessa parelha avatárica no fundo. E portanto, esta tradição, é verdade, é verdade, portanto, na tradição insétrica dos anais, esta história foi revelada pelo professor Henrique José de Sousa, e tem de facto muito interesse. Agora, de facto, a questão do caldeirão, o caldeirão da abundância, sem dúvida que é o antecedente celta do grau, porque o grau em todas as suas versões também concedia abundância alimentar aos presentes, não é, naquelas ceias que se faziam na tábua redonda, etc, etc, e por aí fora. E portanto, está sempre essa abundância alimentar, essa fertilidade está sempre relacionada com o grau. É verdade, não cópia, não cópia, não é? Exatamente. Não cópia, não cópia. Mais, e também, de certa forma, o invólcro do elixir da longa vida, porque o grau também representa a pureza e a imortalidade. No fundo, a imortalidade a que nós aspiramos como seres divinos, como dizia o César ainda há pouco, como seres divinos, a imortalidade, a imortalidade da nossa alma e fundamentalmente do nosso espírito, não é? Portanto, o elixir da longa vida também. E estava-me a falar também da taça de Salomão. A taça de Salomão tem algum paralelo também com a taça do rei persa Jamshid. A taça mágica de Salomão. A taça mágica de Salomão, que vem do mito gnóstico, tem ali uma relação paralela com a taça de Jamshid, que depois os sofis vêm a adotar como também uma expressão de gnose e de essência espiritual. Essa taça revelava os mistérios do universo, de Deus e de nós próprios, não é? Para todos os efeitos. E o grau, de certa forma, também é isso, é revelação. Revelação dos mistérios do universo, dos mistérios do seu grande arquiteto e dos mistérios do próprio homem, de onde é que nós vimos, quem somos, para onde é que vamos e qual é que é, de facto, a partícula espiritual que nós temos em nós, em latência, pela via iniciática. Permite chegar a esse nível. A esse nível, precisamente. A essas dimensões. Exatamente. Há quem diga também que o culto do Espírito é fantástica a sua explicação. Estou a adorar porque realmente é muito clara. É muito clara. Os nossos espectadores certamente estão a gostar porque as explicações estão a ser fantásticas. Vocês não acham que estão a ser muito claras e realmente remontam-nos a essa época de uma forma fácil, acessível. Há quem diga também que o culto do Espírito Santo é originário da Atlântida. No entanto, como é que relaciona este culto do Espírito Santo com a tradição do grau? Pois, esta é uma pergunta das mais difíceis e merecia aqui um desenvolvimento muito grande. Mas eu talvez possa, portanto, a questão do culto do Espírito Santo e a tradição do grau. Exato. É quase insuspeita, não é? Mas eu posso focar aqui três pontos que podem ajudar a perceber. Podem ajudar, não é? Sim. Podem ajudar a perceber. Desde logo a curação do menino. No culto do Divino Espírito Santo há a curação do menino imperador, não é? Esta questão do menino, a chave junguiana, portanto, do Carl Jung, pode ser ótima para nós percebermos o que é que isto significa, não é? Porque a criança representa, em Carl Jung, não só a expressão do passado para aqueles que são adultos, portanto, uma memória do passado, de inocência, de estado, de pureza virginal, original, etc., como também projeto ao futuro para aqueles que ainda não são adultos. E, provavelmente, nós ainda não somos adultos. Ainda estamos no tal crescimento espiritual, não é? Portanto, também ainda tínhamos, de certa forma, à procura, a tatear o caminho para chegar a essa, enfim, a esse supremo centro de nós mesmos, não é? E, então, esta potência do menino imperador representa, de facto, o rei que se espera e que, no fundo, é o rei do grau. É o imperador de uma nova era, da era do Espírito Santo, de uma nova idade do ouro, na verdade, não é? E, portanto, nós temos o menino imperador aí como uma expressão do rei que está sempre relacionado com o mistério do grau. A outra questão é que ombreia a importância com este rito da coroação do menino imperador no culto do divino Espírito Santo, o banquete. E lá temos uma representação, um banquete, temos a representação da abundância, da fertilidade que é representada pelo grau. Porque essa fertilidade, de certa forma, expressa a vida e a imortalidade também, de certa forma, não é? E um terceiro ponto que é interessante, que o Almir de Campos Brunetti, numa tese de doutoramento, inclusive, que depois foi vertida em um livro, nos fala bastante, é que ele considera que na quest francesa, que depois tem uma versão mais tardia, na demanda do Santo Grau, galego ou portuguesa, ou galaico ou portuguesa, que é um livro importante da tradição do Grau em Portugal. Esse livro é muito importante. A demanda do Santo Grau mesmo. Ele vê uma grande influência das ideias de Joaquim de Flora. Desde logo, porque o episódio começa logo nas vésperas do Pentecostes, portanto, vai-se fazer a festa do Espírito Santo e, entretanto, um herói dessa demanda, que é o Galaz, Galaz na versão francesa, Galaz na francesa, na versão galaico ou portuguesa, o Galaz penetra na câmara da tábua redonda como se fosse o próprio Espírito Santo, portanto ele não entra para a porta nenhuma, ele penetra pelas paredes e, ao mesmo tempo, vem uma luminosidade como foi fecundada a Virgem Maria por obra e graça do Espírito Santo sem que houvesse um contato físico, portanto, ou como vieram aos apóstolos as línguas de fogo no dia de Pentecostes, portanto, há sempre esta relação entre o Verbo, o Logos, o Espírito Santo e o Grau. E nós não nos podemos esquecer que mesmo na versão de Wolfram van Eschenbach, portanto, a versão germânica do Grau, o rumenso chamado Parzival, os cavaleiros templários, os cavaleiros do Grau, não tinham uma cruz como os templários que nós conhecemos historicamente, eles tinham como símbolo a pomba do Espírito Santo e a pomba do Espírito Santo é, a pomba, de facto, é um... Dessa luz, dessa pureza, dessa centelha, dessa... Da tal centelha, e que é uma promessa de Jesus, não é? Para onde eu vou, vocês não podem vir, mas eu deixo-vos a promessa do Espírito Santo, do Paracleto, não é? Aliás, o menino imperador das festas do culto do Espírito Santo, no fundo, é uma expressão do Paracleto. Há sempre aqui um paralelo entre a expectativa messiânica... Ah, o Paracleto é, de facto, vem do grego, Paráclitos, que significa, de facto, o Espírito Santo, ou seja, aquele que foi prometido por Jesus e que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, não é? Na tradição cristã. Fantástico. Existe também outra teoria, é só teorias... São muitas, muitas. Claro, claro. Existe também a teoria que o Santo Graal não é mais do que o conhecimento iniciado, que nós, no fundo, já estamos a relacionar isso, não é? Que foi guardado e utilizado pelos templários. Também partilha desta opinião? Partilha no sentido do simbolismo esotérico do Graal. O Graal, não é? Porque o Graal é uma expressão polissémica, que significa, ou seja, por esta palavra, se calhar não é tão corrente, pode ganhar vários significados. Claro. Polissémica pode ganhar vários significados. Eu entendo isso, claro. Não é? Ela pode ganhar vários significados. E, portanto, no fundo, o que eu tentei fazer fundamentalmente com esta investigação foi procurar, não só na etimologia, ou seja, nas raízes das palavras que podiam estar por detrás da palavra Graal, mas fundamentalmente nos seus simbolismos arcaicos e arquetípicos, quais é que são as várias formas com que nós podemos encará-lo, não é? Como eu dizia há pouco, eu penso que ele representa fundamentalmente a nossa essência espiritual e que nós fazemos a demanda dessa essência espiritual, fazemos uma demanda alquímica, como dizia, iniciática, também pode ser esse o termo, não é? Mas depois há várias vertentes de simbolismo. O simbolismo histórico, o simbolismo filosófico, o simbolismo literário, um simbolismo esotérico. E, no âmbito do simbolismo esotérico, é que eu iria mais para essa questão da tradição iniciática das idades, não é? O Graal ser um sinónimo de gnose. Ser um sinónimo de gnose, de conhecimento preno, de conhecimento primordial, ou de sabedoria primordial, que passa por várias correntes, designadamente o hermetismo, a própria gnose, a alquimia e também a cabala. Se nós quisermos, porque estamos a falar mais do esoterismo ocidental, com o qual os templários terão tido contato, mas através dos místicos do Islão. Ou seja, isto teria sido transmitido pelos místicos do Islão, este conhecimento do grau de que os templários passaram sem guardiães, teria havido um contato quer com a cabalaria sofi, e com a cabalaria sofi, dos poetas sofinhos mais na Península Ibérica. Nós não podemos esquecer que a Península Ibérica tinha um califado de Córdoba, um grande farol de iluminação, que se não fosse o califado de Córdoba, nós que ainda estávamos um pouco de Idade Média, nós sabemos disso. E ao mesmo tempo os contactos no Médio Oriente, com os irmãos asiáticos, os irmãos de pureza, enfim, aqueles que eram liderados pelo Mardi, ou o Veio da Montanha, e esses indivíduos são conhecidos pelos assassinos. Só que existe... Fez um filme sobre isso, e agora... Fez um jogo, e um jogo. E um jogo também, também. Mas a verdade é que a etimologia de assassinos... Eles disseram guardiães. Exatamente, mas uma das etimologias é de guardião. Exatamente, vinha de Assa ou Assis, que é uma possibilidade etimológica que significa os puros ou os guardiães. Portanto, eles eram guardiães de uma sabedoria, e o grau poderá representar essa sabedoria preme, essa sabedoria universal, que está na base de todos os ramos que nós conhecemos da ciência, da filosofia, das artes, etc., da qual os templários passaram a ser guardiães por herança, por herança. Então, e como é que chegou essa sabedoria ao Islão, neste caso? Como é que acham que chegou essa sabedoria ao Islão? Ela veio de onde? Os místicos do Islão terão desenvolvido essa sabedoria muito no contato com a Índia, supostamente, fundamentalmente com a Índia, que seria a Índia, o Tibeto, a Mongólia, seriam de facto locais que durante muito tempo preservaram esta tradição iniciática das idades, embora, claro, o Egito tenha sido muito importante também. Depois não nos esquecer também da Pérsia, não é? Portanto, o Islão vai mover os Sumérios também, a Pérsia e a Pérsia depois, e, portanto, vem mover, de facto, daquelas grandes culturas do Médio Oriente e das culturas mesopotâmicas, obviamente. Eventualmente, é uma tradição que vem com eles e que os templários vêm, de facto, mover através deles. E guardaram. Sim, e guardaram. Passaram a ser eles. O que dá a ideia é que até existe um pacto. Há um pacto em que o Islão iniciar e diz assim, está na altura do Ocidente guardar esta relíquia, esta sabedoria perano, para dar um passo em frente. O Califato de Córdoba faz a sua parte, de facto foi um farol de conhecimento durante toda a Idade Média, durante a ocupação da Península Ibérica por parte dos muçulmanos. Depois, houve a altura pelos irem embora e nós fazemos a nossa própria expansão e atravessarmos ainda uma Idade obscura, mas que traz muita carga. Por exemplo, se não fosse o Islão, nós não conhecíamos os filósofos gregos, não conhecíamos Aristóteles, não conhecíamos Sócrates, não. Não é? Portanto, daí se diz tudo. Muito interessante. Quais são os vestígios mais óbvios que encontrou aqui na sua investigação desse conhecimento iniciático guardado pelos templários? Desde logo passa para... Aliás, isto é um pouco... Nós já sabemos o que os templários fizeram aqui em Portugal, etc. Mas o que é que chamou mais a atenção ao Nuno em termos de vestígios óbvios que encontrou desse conhecimento iniciático? Vamos à parte mais profunda. Sim, claro. Bom, é óbvio que nós, na misteriosa história dos templários, nós conseguimos encontrar vários testemunhos, por vezes, tácitos desse conhecimento, não é? Mas eu diria que é na acusação que leva à supressão da Ordem em 1312 que nós podemos encontrar o testemunho desta herança, inclusiva por parte do Islão iniciático. Ou seja, nessa acusação, a acusação é feita com vários pontos, há várias acusações que são feitas sem qualquer tipo de fundamento, não é? Mas há uma ou duas que não deixam de ter algum fundamento. E uma delas é que eles teriam instituído pactos com o infiel. Logo, desde logo. Essas são uma das acusações muito graves por parte da Santa Sé, com aquele jogo todo com o rei francês, o Filipe Obelo, por aí fora, não é? Pronto. A acusação, vocês, portanto, formaram pactos, não é? Assinaram pactos com o próprio infiel. Isto é imperdoável. E depois, aquela ideia da adoração do ídolo Baphomet. Um ídolo muito misterioso de Baphomet, que supostamente era uma espécie de bópera, já posteriormente, mas primeiro aparece como uma cabeça com duas faces, não é? Como se fosse o próprio James a engraçar alguma coisa assim, andrógina, com duas faces, face feminina lunar, face masculina solar. Mas, na verdade, na verdade, existem investigações muito interessantes em torno da questão de Baphomet. É que Baphomet, supostamente, é uma corruptela de Maomé. É uma corruptela da palavra Maomé. Maomé, por sua vez, já é um termo depreciativo do verdadeiro nome do profeta. Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tchau, tchau.